Um restaurante e espaço de diversão noturna foi consumido pelas chamas esta manhã na zona de Santos, em Lisboa. O proprietário fala num prejuízo incalculável. A Polícia Judiciária está a investigar a origem do incidente. Pouco ou nada restou. O fumo ainda dava sinal do aquecimento provocado pelas chamas que consumiram por completo o edifício no cais da Viscondessa, em Santos. O alerta foi dado às autoridades pouco antes das sete da manhã, quando já havia pouco para tentar salvar. Quando chegamos aqui, andamos com isto já num estado muito avançado do incêndio. Fizemos um ataque direto e fizemos protecção aos edifícios contíguos. Foi rapidamente extinto o fogo, fizemos o escaldo. Para isso, utilizámos 15 viaturas do Regimento de Salvador dos Lombes com 60 homens. Desconhecidas são ainda as causas deste incêndio, que consumiu a totalidade do edifício. Era utilizado com fins de diversão noturna, além de ser requisitado também para vários eventos com catering. Nesta quinta-feira esteve encerrado e voltaria a abrir na noite de hoje. Os anos são incalculáveis. Tínhamos quase 30 festas já agendadas até o final do ano, as quais não vamos, ou se calhar vamos, conseguir fazê-las. Mas temos um indígena internacional que viria dia 24 e não sei o que é que vamos fazer. Ninguém estava dentro do espaço quando foi começando. Paulo Damas descartou ainda a hipótese de ter sido a parte elétrica a originar um curto-circuito e deixou para as autoridades essa investigação. No local esteve a Polícia Judiciária a recolher todos os vestígios para apurar a final, o que traz trato na origem deste incêndio, que consumiu todo o edifício de diversão noturna em Santos.